E beleza, galera? O itenzão grátis aqui, ó, muito bonito, que vai tá saindo aqui, mano, às 18 horas, beleza? Às 18 horas, se eu não me engano. Ó, lembrando que sempre, galera, eu tô postando 5 minutos antes, galera. Eu tô cansado de ficar falando assim nos vídeos, mas eu tenho que falar pra vocês ficarem atentos, beleza? Eu posto 5 minutos antes aí pra vocês terem tempo de fazer as coisas aí, beleza? Mas lembrando, galera, me segue no Twitter aí, mano, tô postando algumas coisinhas lá e segue no Instagram também. Tô quase batendo 3k de seguidor, beleza, mano? Lembrando que se não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho de notificação. O item vai tá ficando desse jeitinho aqui na sua conta, galera. Ainda não se sabe quantas cópias vai ser, mas já é confirmado que ele vai tá sendo basicamente de graça pra nós. Acho que foi confirmado que vai tá sendo de graça pra nós, beleza? Bem provado que vai tá sendo poucas cópias, porque é um item muito bonito, então... Acho que a gente não vai tá colocando muitas cópias não, beleza? Mas é isso aí, deixa o like, se inscreve, entra no Discord, se inscreve bastante, e vamos tá chegando a 150 mil inscritos, e tchau!